Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui de Futebol Manager com o nosso save com o Suture Unite e vamos ver como é que tá a nossa situação. No último jogo a gente fez um grande jogaço ali com o Albanes e saímos com a vitória ali por 4x1. Então vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória agora pelo campeonato aí, pelo Van Aermes South Conference. Ganhamos ali a Copa na segunda fase classificatória ali na Copa da Inglaterra e vamos aí para mais um jogo, vamos ver a nossa situação ali. O próximo jogo é no sábado, 4 do 10. Então vamos adiantar nosso passo que estamos ali a 29 de setembro. Mas antes disso vamos ver ali como é que tá as nossas colocações ali na competição. Suture Unite tá em nono, né? O primeiro é o Ravante. Então se a gente conseguir ganhar aí nesse jogo aí para o Bate, o Bate, vamos ver o Bate ali, o Bate tá em que colocação? O Bate tá em décimo sexto. Se a gente conseguir ganhar, a gente vai para 18 pontos, a gente já entra ali entre os 5 melhores, a depender de algumas combinações de jogos. Mas vamos ver se a gente consegue aí na mascadinha do Camigol, né? Vamos ver nosso time aqui. O Julian, a Mankawa, Hart, Klogue, Luke Wood, Spilane, Soltan, o Ellard, Handolf, o bom e velho Big Nally e o Williams ali no time titular. Vamos adiantar nosso passo para ver se a gente consegue chegar logo aí no próximo jogo. Suture Unite contra o Tom Bride. Então a gente vai enfrentar aí o Tom Bride Angels na próxima fase aí, na terceira fase de classificação. Suture Unite avançando na Copa da Inglaterra, beleza? Vamos adiantar aqui. Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada. E você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, vai aí embaixo, se inscreve e você vai estar recebendo na mascadinha todos os vídeos aí do canal Chaves FC Games. Vamos ver aqui a caixa de e-mail. Luke Wood reporta sobre o progresso de Ruddick, beleza? Vamos adiantar. Vamos ser breve aí na mascada, beleza? E vai ter aí também os próximos vídeos de Futebol Managing, hein? Não esquece. Futebol Managing, por enquanto, como a galera ainda não acompanha muito, tá começando mais agora o pessoal acompanhar, vai ser apenas um vídeo aí por semana. Acabei que a semana passada não postei nenhum vídeo de Futebol Managing. Mas, se vocês quiserem, deixem aí a opinião de vocês, qual é o próximo save que a gente pode fazer, porque o Suture Unite vai ser longo essa jornada aí, né? É que a gente tá praticamente na sétima divisão aí do campeonato inglês. Então, é complicado, vai ser demorado a gente chegar na primeira divisão. E vamos ver se a gente consegue, né? Não sabemos como é que vai ser nossa situação, se vamos ser demitidos, se caso contrário, porque a situação do Suture Unite não tá das melhores aí no campeonato, beleza? Então, já tá ali faltando três dias, demorando o carregamento aí na mascadinha do Camigol. Hoje aí, sexta-feira, sexta-feira boa, tranquila, com o bom e velho Calosão da mascada. E aqui do lado, a gente gravando o vídeo, galera, e fazendo ali, passando pro pendrive ali os vídeos de FIFA pra poder gravar, né? E demorou aí o nosso carregamento. Vamos ver ali, já tamo no dia três, sexta-feira, mas nosso jogo é no dia de sábado. Amanhã tem jogão, hein, galera? Chelsea versus Manchester City aí, valendo aí pra diminuir os pontos do Manchester City. com o Chelsea, né? Então, vamos ver aqui a nossa caixa de e-mail. Análise de jogadores, Valeriano Conferência, Estrela da Inglaterra está fora, Young continua fora, Evans voltou a treinar novamente, novamente. Suture Unite é favorito contra o Bat. Espero que esse favoritismo, né, galera, venha mesmo e a gente consiga trazer mais uma vitória aí para o Suture Unite. Vamos ver ali, Valeriano Conferência Solte. O nosso jogo vai ser às 13 horas e vamos ver ali a última mensagem, qual é? Foi o sub-18 ali, que acabou perdendo pro Staines ali. Beleza. Vamos depois falar com o nosso auxiliar aí pra ver o que é que tá acontecendo com o nosso time. Então, vamos para a tática pra ajustar nosso time na mascadinha. Vamos conferir rapidamente aqui. O Williams tá correto. Também Big Nally Randolph também o Ellard também correto. Soltan também tá na mascadinha corretamente. Spilani meio campista recuperador, lateral limitado Luke Wood. Opa, errei aqui. Klog Defesa Limitado Hart também e Amancawa lateral limitado. Beleza. Os caras tão ali com condicionamento físico beleza, bacana. E vamos aí para mais um jogo na mascadinha do Camigol. Vamos que vamos pra ver se a gente consegue trazer. Você indicou dois substitutos que excedem o número de convocados possível pra esse jogo. Então, vamos tirar aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tirar. aqui Leisman Remover e Spat E Tom Noveluke não John Kufar não Daly Beans Vamos tirar ele aqui E vamos Você só me convocou Subtitulado Ah, então vai tomar no Rabicó Vamos deixar assim, galera. Vamos mandar pra ver se a gente consegue aí mais uma vitória. O Sutro United nessa rodada aí pra ver se a gente consegue trazer mais uma vitória e encostar ali nos cinco primeiros pra reduzir essa crise aí. A gente tá com saldo negativo E eles vem ali na retranca, hein, galera. Com cinco no meio de campo ali, só um no ataque. Vão jogar totalmente no contra-ataque, né? Vamos botar aqui, aplicar conselho, pedir Stephanie para assumir a palestra pra ser mais decisivo e vamos iniciar o nosso baba. Inicia mais um jogo aqui. Sultor United versus o Bate na Wunderland Conference, solte rumo a nossa mascadinha da primeira divisão do campeonato inglês. E lá vem ali o Bate, mas já tira ali o Sutro United e é lateral o Simpson. Já tocou ali pra Pratt. Pratt vem ali na mascadinha, cruzou a Arthur, tira a zaga. Já sobeu pra Bignalli e vem Randolph. Randolph já vem dominando a bola. O Boone, velho, Randolph toca pra Klogue. Klogue troca pra Luke Wood. Luke Wood toca pra Wellard, Wellard pra solta. Solta, toca pra Randolph. E o Sutro United vai tocando a bola, girando a Mankawá. A Mankawá já vem solta ali, liberado. Spilano já faz ali pra Randolph. E Bignalli, Bignalli bateu. Meu Deus do céu, galera. Que que é isso? Que chute, hein, Bignalli? Que fase. E lá vem ali o Bate com o Simpson. Simpson pra Roche. Roche já tocou pra Arthus, Arthus pra Carter. E vem Carter ali dominando a bola. Bora Mankawá, bora Mankawá. Tira essa bola, já tocou pra Arthus. Arthus vai tocar pra Prattus, Prattus tocou pra Arthus. Gol! E o Bate abre o placar em cima do Sutro United. E isso não é nada bom, galera. Que falha da nossa zaga ali. Que falha, galera. Que falha. Vamos ver aí como foi o replay do gol ali. A Mankawá foi ali deixando a galera chegar. E ninguém marcando. E o gol praticamente aberto. Mas vamos ver se a gente consegue empatar, né, galera? Tá ainda aos 2, 3 minutos aí. E lá vem o Williams. O Williams já tocou pra Wellard. Wellard pra Randolph. Randolph pra Bignalli! E a bola passa ali perto. E é tiro de meta, meu Deus. Vamos lá, Mankawá. Mankawá já tocou pra Randolph. Randolph pra Bignalli. Domina bem a bola. Pra solta. Soltam pra Spilane. Spilane perde a bola. E agora vem o Bate ali com Simpson. Mas eles tocam rada. Klug. Klug já tocou pra Luke Wood. Que enfiado. Ele aborou pra Randolph. Pra Bignalli. Bora, Bignalli. Certo chute. Bignalli! Gol! Bignalli é o nome dele. E que jogadaça. Uma boa mascadinha. E o goleiro não viu nada. Bola rasteira no canto ali do goleirão do Bate ali do... Nem sei o nome do Felha ou de uma porta. Vamos que vamos, galera. Uma a um. Sutriunite empata. Nós precisamos trazer essa vitória aí. Pra encostar na galera lá. Os cinco melhores. Vem Spilane pra cobrança. De fato, que bola pra Bignalli! Gol! Bignalli! Desempata o jogo, galera. E que enfiada de bola. O goleiro saiu. E Bignalli não deixou. Driblou. E dois a um. Para o Sutriunite. Vira, vira aqui. Nesse bom e velho jogo da mascadinha do Camigol. E vamos ver qual o próximo lance ali. Luke Wood. Wellard, Spilane já tocou pra Bignalli. Bignalli aparecendo bem no jogo pra Williams. Williams vem dominando bem a bola ali. Que recuada pra Klogue. Klogue toca pra Wellard. Wellard pra solta. Pra Bignalli. Bignalli pra Williams. Williams tocou pra solta. A bola vai longe. Mas muito longe, galera. E lá vem ali a pressão total. Mas agora a bola sobra ali para Prat. Prat toca pra Carter. Bora, meu velho. Bora, meu velho. Vamos lá. Quem é que tá na marcação? A Artos. A Artos já tocou pra Carter novamente. Lá terá a nossa parte direita ali. Os caras tão explorando bem. Cruzamento. A bola passa. E já sobra ali pra Prat. Que toca pra Simpson. Vai recuando. E o Sutriunite todo recuado. Que enfiado de bola pra Carter. Bora, Mancauá. Mancauá. Meu Deus do céu. Mancauá não tá marcando nada, galera. Não tá marcando nada. E lá vem novamente o bate ali com a Artos. Pra Slokombe. Slokombe. Já tocou pra Prat. Que enfiada de bola pra Prat. E ele vem ali na mascadinha. Bateu. Ainda bem que a bola passou longe, galera. 38 minutos. E lá vem cobrança de falta. Klouge. Hand of pra Bignali. Bignali bateu. Gol. Gol. Bignali faz o terceiro dele. E que jogo fantástico de Bignali. Mas que chute sensacional de Bignali. 3 a 1. O Sutro United vai dominando o jogo ali. 9.4 é a nota de Bignali. Mas que jogadaça. Vamos ver aqui o que a gente fala pro nosso time. Calmo. Estou longe. Temos uma vantagem. Não tenho nada específico. Apaixonado. Estou muito contente com a maneira que as coisas estão correndo. Continue assim. É isso aí. Vamos lá para o segundo tempo, hein, galera. E vamos que vamos para a segunda etapa ali. A Mancauá que não jogou muito bem no primeiro tempo. E a equipe pega a bola ali. Julian. Já é outro lance. Klouge. Já tocou pra Julian. Julian vem dominando bem a bola ali. E ele vem. Ninguém marca. Julian faz ali a reposição de bola pra Randolph. Randolph toca pra Mancauá. Mancauá não domina. Já tocou pra Wellard ali livre sozinho. Já tocou pra Willard passando na pequenada. Big Nali. Big Nali já bateu. Ih, defesaça aí. É escanteio. O Sutriunite não deixa de meter pressão. 3x1. Em cima do bate. Tira a zaga ali. Bora, meu velho. Bora, Spilane. E já sobra ali. E vem. Quem? MC Coutry. MC Coutry já tocou pra Arthos. E vem ali a Mancauá. Ali. Tira ali. Bola pro mato que é jogo do campeonato. Vamos que vamos, galera. Com o Sutriunite na Vanderham Conference rumo à primeira divisão aí do campeonato inglês. E tira a Arthos. Já sobra ali pra Arthos. Esse Arthos tá na zaga e tá no ataque. O homem é um condenado. E lá vem o Wellard. Pra Big Nali. Big Nali já tocou pra Randolph. Randolph tocou pra... Solta, solta pra Spilane. Spilane veio ali a Mancauá. Livre. Livre. O Wellard. O Wellard já dominou. Tocou pra Williams. O Williams já tocou pra... Andorff. Sobra tranquilamente ali pro goleirão do bate. 3x1 para o Sutriunite. Reposição de bola pra Arthos. Arthos que enfiada de bola. Clogue. Que domínio de bola de Clogue. Elimina a bola pra frente. Vamos que vamos. 49 minutos. 50 minutos na verdade. E que enfiada de bola. Meu Deus. E já vem ali Prat. Prat já no domínio. Ainda bem que eles estão com o pé tudo torto, hein galera. Estão com o pezinho. Torto. Tem que botar na oficina pra ajustar. 58 minutos a escanteira. E já vem ali cobrando. Alcança. Tira a zaga. Vai sobrar. Que defesaça de Julian ali. E é mais um escanteio ali pro bate. Bola na área. Tira Spilane. E lá vem um bate novamente. É pressão. Lá vem Bal. Já tocou ali. Meu Deus do céu. Julian para a defesa. Chega a dar nervoso, galera. Spilane. Spilane tocou pra solta. Solta pra Wellard. Wellard já tocou pra Big Nally. E sobrou pra Randolph. Goal. Randolph ampliu o placar para o Sutro United. Big Nally tentou dominar, mas a zaga deu. Que falhaço, hein? Randolph não perdoa. 4 a 1. 4 a 1 para o Sutro United. E o Sutro United vem embalado. É o bonde sem freio. Dá a mascadinha do Camigol. E lá vem um bate. Ele escanteio. Tira a zaga. Já sobra a bola ali pra Ball. Ball pra Allen. Tocou ali. Vai sobrar. Vai sobrar para quem ali? Luke Wood. Luke Wood já vem ali no contra-ataque. Bora. Enfia no meio. Faz a enfiada de bola. Luke Wood. Bora, meu velho. Wellard pra Spilane. Spilane vem ali no domínio de bola. Vai segurando. O que é isso? O que é isso? E a bola sobra agora para o Bate. E já passou ali. McCoach tocou pra Prat. Prat aparecendo bem. Já entrando. Bateu. Gol. E o Bate reduz aqui. 4 a 2. Meu Deus. Mas que mole da zaga, galera. A Julia não tinha muito o que fazer. Que chutaço ali de Prat. 4 a 2. Vamos tentar segurar. 74 minutos. Mais um escantelho para os caras. Que cobrança. Gol. Meu Deus. 4 a 3, galera. 4 a 3. Vamos dar um pause aqui. Vamos deixar ver o replay. Mas vamos mudar alguma coisa aí, hein. Vamos mudar. Porque é complicado. Vou até tirar o óculos aqui. Porque agora o bicho pegou. Vamos fazer aqui a alteração. Vamos aqui na tática. O Willian. Vou botar a Cufa aqui. Vou tirar a Randolph. Dundas. E reforçar o meio de campo. Abrir Big Nali, né, galera. E vamos tocar mais estruturado. E vamos defender. Porque pelo jeito aí... Está complicado. Vamos lá. Luke Wood para o Ellard. O Ellard já tocou para a Soltan. Soltan já faz enfiada. Mas que enfiada de bola. Filho da puta. E lá vem. Que defesaça de Rulia. Que filho de uma puta, cara. Bom. Já vem ali para a Carter. Meu Deus do céu. 78 minutos. E é substituição. A gente vai tentando ali. Olha. E lá vem de novo ali os caras. Carter. Eles estão fazendo ali enfiada de bola. E tira. Vai sobrar novamente para ali. Bateu. Rulia. Que defesaça. Que pressão, galera. Que pressão. E lá vem bola na área. E cabecer errado. Rapaz. O bicho está pegando aqui, hein, galera. Rulia. Já faz ali enfiada de bola. Bora, Big Nali. Já faz a enfiada de bola. Sobra para a Rath. Spilane para a solta. Solta para a Big Nali. Big Nali já faz ali o domínio de bola. E já tem um na cobertura da marcação. Bora, Big Nali. Não perde essa bola, Big Nali. Para o Elad. O Elad para a solta. Solta para a Kufa. Kufa bater. Resbala na zaga. Meu Deus do céu. Kufa. Kufa vem ali na cobrança do escantelho. 82 minutos do segundo tempo. Vem a bola na área para a Rath. Sobrou para a Spilane. Spilane vai bater. Tira a zaga do bate. 4x3, galera. O Sutton United deu uma apagada agora no segundo tempo. Por isso que não é bom elogiar muita coisa ali, galera. Você vê que o segundo tempo foi todo do bate aí. E lá vem o Elad. O Elad tocou para a Dundas. Para a solta. Solta para a Dundas. Bora, Dundas. Faz alguma coisa. Spilane. Para a solta. O Sutton United vem segurando ali no toque de bola. Na posse de bola. Luke Wood já fez a enfiada de bola. Luke Wood. Filho de uma puta. Filho de uma puta. E a bola ali. E eles parecem que não tem muita pressa. Já faz enfiada de bola. Sobe para a Mancauá. Solta para a Spilane. Spilane já fez enfiada. E Bignali para a Kufa. Bora, Kufa. Bora, Kufa. Devolve para a Bignali. Bignali para a Dundas. Dundas aparecendo bem aí. O Elad para a Kufa. Kufa já dominou para a Bignali. Ele bateu. A bola passa longe. Meu Deus do céu. 85. E é falta. Bateu. Fila da puta, galera. 4 a 4. Vamos mudar aqui. Sacanagem, viu, galera. Olha para aí. Que cobrança de falta. O Rúlia também é um filho de uma puta, viu. Vamos botar muito fluido aqui. Como é que deixa empatar o jogo? Está parecendo o FIFA, essa porra. Solta. Já tocou para a Mancauá. Mancauá. Bora, Mancauá. Para o Elad. O Elad para a Bignali. Dundas, meu Deus do céu. 91 minutos. E o Sutriunite deixa empatar o caralho do jogo, velho. É foda. E lá vem ali o Bate com o Carter. Prate. Olha só, galera. Olha a merda. Olha a merda. Dundas. Não foi legal. Substituição aí. Bora, Bignali. Bola, Bignali. Filho do acachorra. Que mole, cara. Bignali jogou muito, mas... A zaga. E é fim de papo, galera. 4 a 4. Não tem nem o que dizer nessa porra. Rebanho de filho de uma puta. Aquilo simplesmente não é suficiente. Devíamos ter ganho aquele jogo. É, galera. 4 a 4. Um jogo que estava na mão e deixa empatar. E nessa situação a gente acaba caindo aí para 11º, galera. 11º. Complicou aí. Nossa, a zaga é uma merda. O ataque até que está legalzinho, mas a zaga não ajudou. Então é isso aí, galera. Mais um jogo aí na mascada do Camigol. Com o save aí do Sutro e o Knight aqui com o Football Manager. E não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada, tá? E até o próximo jogo aí com o Sutro e o Knight. Randolph acaba com o jejum de gols. Big Nile em grande partida pelo Sutro. Então vamos ver qual vai ser o nosso próximo jogo. Vai ser pela Copa. Na Copa da Inglaterra lá. Na terceira fase. E depois pela Wanderer Conference vai ser o Famborogue, né? Como é? O Famborogue. Negócio desse aí. Nome do capeta. Eles estão em décimo ali, ó. Com 16 pontos. Então é jogo decisivo aí, beleza? Então valeu. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.